Música Florencio Randaço anunciou a construção do maior metrobús do país em La Matanza por um crédito do Banco Mundial. Após os motins policiais, o ministro da Defesa disse que as forças de segurança devem ser conduzidas pelo poder político e civil. A matrícula escolar online, criada por Maurício Macri, recebeu milhares de queixas por falhas no sistema. O FMI disse que foi muito construtivo o contato com a Argentina para elaborar o novo índice de preços nacional. A justiça pediu novos relatórios para definir se concede a liberdade condicional ao chefe de quadrilha, El Gordo Valor. O Serviço Meteorológico anunciou temperaturas acima dos 30 graus na capital até segunda-feira. O agente da ditadura, Luciano Benjamin Menendez, foi condenado em Córdoba a 12 anos de prisão por crimes de lesa humanidade. Sul-africanos se despedem do herói nacional e pai da nação, Nelson Mandela. O ex-premier italiano disse que se for preso, haverá uma revolução na Itália. Daniel Angeli se respondeu ao presidente do River e disse que alguns acham que os problemas do futebol são culpa do Grondona.